Olha só o tamanho daquela manada de herbívoros que eu estou visualizando. Tem pelo menos uns 10, eu acho. Tem até filhotinho, tem ali um teresinosauro que eu já estou enxergando perto do estego. E bom, eu estou aqui deitado porque eu estava tentando caçar esse avaceratops e acabei aqui meio que, né, um 11. E o avaceratops está zoando a minha cara ali, só pode que ele está parado olhando para mim. E eu estou morrendo de sede, sério, morrendo. Por favor, avaceratops, tenha piedade e deixe a sua carcaça para mim. Você é maluco? Está viajando? Está zoando da minha cara. Também eu mereço, galera, eu mereço, eu sei. Eu estou aqui com o player que está do outro lado, ele está tentando se aproximar de mim enquanto isso. E olha só, parece que acabou. Acabou a chuva aqui. Uma coisa até que relativamente boa. E tem o filhote de estego olhando para cá também. Ah, se eu pudesse, se eu pudesse, eu pegava aquele pequenininho ali. E parece que está vindo na minha direção ainda. Cara, que loucura. Olha só os herbívoros aqui, velho. Vamos pegar, vamos pegar. Nossa. Vem aqui, ó. Vem aqui. Dá sua carne para mim. Ô, filhotinho, cara, ele veio de lá de baixo para me enfrentar. Ele está atirando com a minha cara só porque eu estou machucado. Deixa eu ver, peraí. Estou com um sete. Nossa, vai demorar, velho. Vai demorar. Então, o Pak lá correu. Olha o cara aqui, velho. Ele está zoando, na moral. Ah, eu queria que a minha perna estivesse boa. Vem aqui. Vem aqui, pequenininho. Vem aqui, ó. Por favor, ó. Vem. Ah, está louco, galera. E eu estou sofrendo ainda. Olha, ele está indo lá. Sério? Nossa, o cara está... No demisade agora. Isso aí. Vai, elimina ele. Isso, traz para a minha direção. Traz para cá. Eu vou tentar pegar. Vai. Aí, está dando rabada ali no Ava Ceratops. Nossa, olha a parceria aqui. Aí, ó, boa. Vem, 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 vem. Está perto, está perto. Aí, consegui. Aê. Amigo, estou aqui. Muito obrigado, Estegossauro. Caraca. Nossa, eu ia falecer, velho. Eu estava precisando muito me alimentar. Nossa, trabalho em equipe aqui. Essa foi boa. Muito obrigado. Respeito agora. Respeitei esse filhote de Estego. Enquanto isso, nosso parceiro está vindo lá ao player. Está chegando. Ele está longe, coitado. Mas confio nele. Acho que ele consegue. Aí, estamos bem agora. Só vamos deitar um pouquinho aqui e recuperar. Pronto. Maravilha. Olha só ali, ó. Um Ceratossauro acabou de chegar e já está correndo. Acho que ele está com medo de mim. Qual é, Cerato? Pode comer tua carcaça aí, ó. Eu não estou com tanta fome assim. Eu estou um pouco machucado ainda devido, né, a minha perna quebrada anteriormente. Estou com 66. Na verdade, eu estou com fome, sim. E aí, Ceratão? Qual é que é? Olha lá, ó. Está correndo bem aqui, cara? Fica tranquilo. Vamos conversar? Ah, se tivesse o player aqui mais perto. Foi embora. É, não tem como pegar ele. Cara, ficou traumatizado, velho. Vamos voltar aqui. Tem uma manadinha até que relativamente grande, mas eu não vou atacar mais a manada porque vocês sabem que eu tenho um brother agora. Um parceiro que é meu amigo aqui de coração. embora aquele pack esteja me ameaçando, dando cabeçada. O que é que tu quer, pack? Dá pra lá isso. Saiu correndo, ó. Mandar amizade aqui pro estego. Olha ele, ó. Aqui está ele. Mandei amizade, ó. Aí, brother. Chegou a manha aqui dele. Ó, que isso? Eu mandei amizade. Eu mandei amizade e o cara veio pra cima. Ó. Eu acho que eu acertei ele. Ah, não, paquizinho. Ah, não. Eu não imaginava que fosse tacar desse jeito. Ó, vamos girar aqui. Toma. Peguei ele. Toma, acertei ele. Dei só uma... Ó o diabo aqui, velho. Ó o diabo. Aí, pronto. Mandei socorro. Eu tô correndo. Relaxa, cara. Nossa. Não, quando é que é? Eu já pedi socorro. Eu já pedi socorro. O cara veio pra cima de mim aqui. Vocês viram? Me seguiu por mó longe. Tá, já me afastei. Caraca, me deixou com dois sacramentos. Ele só me deixou com dois sacramentos porque eu tô pequeno ainda. Se eu tivesse grande, ele já era. Eu ainda mandei amizade, né? Eu queria ser legal. Olha o que que dá. Ser legal. É, só dá pra ser legal com aquele estegossauro mesmo, filhote. O resto aqui é tudo perigoso. Caraca, passou um estegossauro aqui há mil. E olha só, parece que o player já chegou aqui. Pode se alimentar aí, player. Tem uma carcassinha que antes era do ceratossauro. Ó, me mandou amizade. Me mandou amizade pra ele. O player que, na verdade, eu achava que ele tava até grande, mas ele é um filhote. Temos que cuidar dele, coitado. Obrigado. Vamos tomar um pouquinho de água aqui. Eu tô bem ferido devido à batalha, né? Contra o Diablo Ceratops, que quase dizimou a gente. Mas estamos safe. Estamos de boa. Estou aqui agora, deixa eu ver. 38% de fome e 100% de sede. Ok, tá tranquilo. Vamos deixar o pequenininho aí comer. Pode comer, cara. E também aqui na frente ainda está a manada. Vocês não estão enxergando. Na verdade, nem eu tô enxergando. Mas tá suave. Olha aí, ó. Parece que eu posso comer. Ele já conseguiu se alimentar aqui. Muito bem, player. Olha só. Que coincidência, né? Player. Russell Player. É sim. Enfim. Vamos comer aqui. E agora sim, galera. Estamos suaveira. Olha só. Caraca. A gente tá aqui agora com 92%. Nem precisamos nos preocupar em caçar a manada. E já acabou também aqui. Mas tá tranquilo. Vamos passar aqui. Eu vou chamar a atenção do player. Vamos lá, player. Vem por aqui. Por favor, não intimide os herbívoros. Porque senão eles vão querer caçar a gente até os confins da terra. Então vamos bem suave aqui. Só passar por eles mesmo. Acho que é melhor ir por aqui, na verdade. Se eu não me engano, tem alguns carnívoros até desse lado. Vou passar mandando amizade. Os caras ali estão ameaçando. Eu não tô enxergando eles. Só tô ouvindo mesmo a ameaça. Aqui, mandando amizade. Mostrando toda a elegância. Mais um pouquinho de amizade. Ó. Tem um pack quase colado no filhotinho. Amigo, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, herbívoros. Ó o pack ameaçando. Tá brabo o pack. Calma, cara. Calma. Só estamos cruzando. Tá bom, mas não seguinte. Não queremos... Não queremos... Nada. Nenhuma briga. Nada. A gente só tá cruzando aqui. Ó. Amizade. Amigo. Fica firme, player. Fica firme. Fica junto com nós. Manda amizade. Fica firme. Fica firme. Fica tranquilo. Ó. A gente tá mandando amigo aqui. Caracas. Eu tô ouvindo, tipo, os estouros aqui das pegadas deles. Os caras até não cercaram aqui. Esses carnívoros... Esses herbívoros são carnívoros. Suave. Ó. Só os Teri mandaram amizade. Quem diria, né? Teri que é tão violento. Agora é amigo. Tá. Pronto. Conseguimos nos afastar. E vamos seguir reto o rio aqui. Agora já tá bem de noite. E a gente tem que cuidar os dilofossauros e também predadores, né? No geral. Mas... Mais os dilofossauros. Eu e o player aqui já andamos pelo menos, eu acho que uns 50 metros. Tudo isso? Já nos afastamos relativamente... Relativamente longe dos herbívoros. Estamos suaveira. Eu acho que dá pra ficar por aqui até com a presença dos herbívoros. De repente a gente pode tentar caçar alguma coisa depois. Não sei. Chega aí, player. Vamos tomar um banho. Aproveitar que tá chovendo também. Ó, não. É que ele entrou mesmo. Isso aí, brother. Vamos aqui pro outro lado, na verdade. Pronto. Agora vamos seguir reto aqui. Tentar sobreviver. Eu espero que a gente consiga sobreviver. Tentar pelo menos deixar o nosso amiguito player aqui, ó. Acho que ele já tá grandinho. Ah, deitou ali. Tá cansado, coitado. Beleza. Vamos deitar aqui do lado dele. Agora eu tô aliviado. E ainda está bem escuro. Pra falar a verdade, está quase 10 horas. Agora deu 10 horas. E a gente tá aqui com 83% de fome e 100% de sede. Tá tranquilo. Até porque tá chovendo. Então, tipo... A gente não precisa se preocupar com a hidratação por causa da chuva. Então, a gente basicamente só tem que se preocupar mesmo com... Alimento. E há pouco tempo tinha um tiranossauro rex aqui desse lado. Pra cá, assim. Ele tava no meio do mato. Aquela hora que eu tava, na verdade, lutando com a manada. Eu tinha visto um tiranossauro rex no fundo. Então... Tem que ficar atento aí. O player já tá até abaixado ali. Tá fazendo uma dança... Uma dancinha. É dança da chuva. Na verdade, tem que parar essa chuva, né? Pra gente poder rastrear alguma coisa. Então, vambora. Chamar a atenção aqui do player. Mas eu acho que o tiranossauro rex tá longe. Porque, tipo, faz tempo já que eu vi ele. Então, sei lá, né? Acho que ele tá longe, sim. Vamos correr mais um pouquinho. Vambora, player. Vamos começar a nossa vida de nômade aqui. Cuidando do meu filho adotivo. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Lembrando, pessoal, que vocês têm que ativar o sininho. Porque é muito importante pra vocês receberem as notificações. Teoricamente, de todos os vídeos, né? Porque a gente sabe como é que é. Mas a gente vai ficando por aqui mesmo. Valeu a todos. Muito obrigado. Quem sabe a gente segue aí na vida de Sukumimo? Não sei, né? Depende de vocês. Mas valeu, até mais e fui. Aí o nosso amigo player aqui, nosso filhotinho, tá mandando amizade. Tá dançando, tá comemorando. Vou comemorar também, então. Vou comemorar aí a dancinha. Valeu aí, player. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri